Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preciso das Coisas. Hoje estamos aqui para o vídeo habitual de resumo do mês, neste caso do mês de novembro. Eu peço desculpa por estar a demorar tanto tempo, estamos quase aqui no final de dezembro, mas confesso que este mês de dezembro tem sido aqui um bocadinho complicado em termos de tempo, mas pronto, cá estou eu então para o resumo. Já sabem as estatísticas e depois mostro-vos ali muito rápido as capas dos livros com a devida classificação que li. Estamos então aqui no Excel para as estatísticas. Em novembro liam então 15 livros, dos quais foi uma releitura, e estes 15 livros representaram 3.918 páginas, o que deu uma média de páginas por livro de 261. Em termos de aquisições chegaram cá a caça 5 livrinhos, 4 foram comparados por mim e 1 foi oferta. Portanto, aqui tive um balanço de 15 leituras e 5 interquisições, portanto, aqui a TBR não está muito mal. Em termos então de TBR, eu tinha iniciado o ano com 167 e neste momento, aqui no final do novembro, tenho 153 livros. Em termos aqui de gastos, devia ter gastos nestes 5 livros que me chegaram cá a caça, 91 euros. Paguei então 59, tive aqui uma poupança de 32 euros, subteu aqui uma média de valor por livro de 11,80 euros. Em termos então aqui de leituras com o ano de aquisições, li então 4 livros que me chegaram cá a caça em 2023, 3 em 2022, 2 em 2021, 1 em 2020, 2 também em 2018 e 1 em 2015. Em termos aqui de formato, li 3 livros em formato físico e 2 em e-book, portanto, aqui a grande fatia, 87% de livros físicos. Em termos de línguas, este mês eu continuo preguiçosa, portanto, foi tudo em português. Quanto aqui, a classificação deu uma média de 3,8, eu sei, não foi dos melhores meses, mas ainda assim não foi muito mal, portanto, dei 2 estrelas a 1 livro, 3 estrelas a 6 livros, 4 estrelas a 3 livros e 5 estrelas a 5 livros. Quanto aqui a géneros, li então 8 livros escritos por mulheres, 5 escritos por homens e 2 livros aqui a duas mãos, portanto, em que temos autor e autora. Quanto a géneros literários, li então 3 livros de policial e thriller, de romance histórico, de romance e não ficção, portanto, foi aqui um bocadinho muito equilibrado. Li 2 de BD e 1 clássico. Quanto a nacionalidade, a grande fatia continua a ser os anglo-saxónicos, com 46%, depois tem aqui 27% de autores lusófinos, 13 de europeus, 7 hispânicos e 7 aqui por cento também de outros, portanto. Grande fatia foram 4 livros de autores americanos, tive também aqui 4 livros de autores portugueses, 3 do Reino Unido, 1 de Espanha, 1 da Suécia, 1 de França e depois tenho aqui um em branco que eu julgo que eram autores que eram de países diferentes e, portanto, não o considerei. Vamos então passar para as capas dos livros. Passando aqui às capas, eu iniciei um mês, então, com o filmocilista espanhol, a que dei 2 estrelas. Depois li o Book Love, 5 estrelas, a filha da Cessarina, 4 estrelas, Rubicão, 5 estrelas, Médio, 129, 3 estrelas, Não é só sangue, 5 estrelas, 1795, 3 estrelas, Aqui há gato, 4 estrelas, o caso da Bahia de Polença, 3 estrelas, 3, 4 estrelas, O Natal do Poirot, 5 estrelas, Um Conto de Natal, 5 estrelas, Sem Tempo para Discer Adeus, 3 estrelas, Histórias para Ler à Sombra, 3 estrelas e A Leta Encarnada, 3 estrelas. Foi isto, então, foi um mês até com muitas leituras, poucas aquisições, portanto, é o que se quer. Portanto, estou a conseguir aos poucos baixar a pilha, era um dos meus objetivos, apesar de não ter feito, assim, grande esforço, mas estou a conseguir, aos pouquinhos, ir baixando a pilha. Foi um mês em que, também, a média de leitura não foi das melhores, mas acontece ainda assim, foi um 3, até até para o 4, portanto, é muito bom. Era pior se fosse ao contrário. Espero que vocês também tenham tido um grande mês de leituras, e estamos quase aqui no mês de Dezembro, e palpitam que o mês de Dezembro, para mim, vai ser aqui um bocadinho, capaz de ser o pior do mês de leituras, mas depois, quando terminar, eu depois faço o resumo, não só do mês de Dezembro, e depois para o ano de 2023. Eu vou, então, ficar por aqui, um grande, grande beijinho, e até ao próximo vídeo.